Respeitável público, bem-vindo ao espetáculo, telespectadores Abre-se as cortinas para o mágico, Alakazam Última música do palhaço que apresento a vocês Tem quem tá na corda bamba no corredor polonês Autos de bunda lelê se intitulando o foda Quando o palhacinho atua, a carruagem perde a roda Rodar um fogo no parquinho, incendiar a rua Palhaço de Halloween, tão correndo da bruxa A patrulha do silêncio fecha circo na noitada A patrulha anticriminal de palhaço arranca a máscara O circo ainda pega fogo, queima, queima, pinga, pinga Mágico perde a cartola porque a mente assassina Fora andando a prancha, pula do trampolim Esses ramelas é a ruela, dente de leite, vetinge Prebeu a mágico no cassino da sorte Eu sou piloto da astronave desse globo da morte Fecha as portas do circo, deu a louca nos bichos Se eu to de biciclau, arrisco uns malabares Nova proposta do CTS, bota o passado no baú E que se foda-se as crente que pau no meio do seu cu É isso mesmo seu nerd, desculpe se peguei pesado Ausentei minha máscara de palhaço, cartola de mágico Viu aí? Daqui pra frente é uma nova proposta Tag no beat, René na produção E pra entender o que eu tô falando Segue o disco E aí Tenho domínio Domínio sobre a rua Domínio sobre ela Lá em casa quem manda é a patroa e não favela As vezes as coisa muda Até que ela me escuta Sussurre em meu ouvido que sou o mago da bruxa Cê tem que ver como é que é Nós dois no quarto É uma magia louca Um mundo encantado Cê tem que ver como é que é Nós dois andando na rua Eu sou o mago Ela é a fada disfarçada de bruxa Ela é linda, ela é brava, ela é doce, ela é meiga Contagiosa Ela é bela, eu sou febre, tem o jeito sutil Maliciosa É meu conto de fadas que não tá no livro Mulher formosa Eu sou o monstro que mordeu a maçã da bruxa Tenho domínio sobre a rua Domínio sobre ela Lá em casa quem manda é a patroa e não favela Cê tem que ver como é que é Nós dois andando na rua Eu sou o mago Ela é a fada disfarçada de bruxa Tenho domínio sobre a rua Domínio sobre ela Lá em casa quem manda é a patroa e não favela Cê tem que ver como é que é Nós dois andando na rua Eu sou o mago, ela é a fada disfarçada de bruxa Abre a cadabra Pô Ei Pê me quer, mal me quer A bruxinha que eu tenho lá em casa é do bem E não bruxa de blé Alakazam Pô Caí na magia Provei do doce veneno Da minha fada madrinha As vezes ela é insegura Se acha uma bruxa Mas tudo muda Depois que ela me faz essa pergunta Espelho, espelho meu Existe alguém mais bela do que eu? Sim, você Tenho domínio sobre a rua Domínio sobre ela Lá em casa quem manda é a patroa e não favela Cê tem que ver como é que é Nós dois andando na rua Eu sou o mago, ela é a fada disfarçada de bruxa Tenho domínio sobre a rua Domínio sobre ela Lá em casa quem manda é a patroa e não favela Cê tem que ver como é que é Nós dois andando na rua Eu sou o mago, ela é a fada disfarçada de bruxa Eeeh Mágo da bruxa Tére do bruxa Menina produção Se a chita Tem seu jeito sutil Pisada de princesa Um decote que mata Um doce quando beija Com seu batom vermelho Bebida rosa Bebê Eu sigo tipo chiclete Grudado em você Deusa do favela Musa do meu enredo Se eu tivesse na Grécia Meu amor ia ser grego Deusa do favela Minha musa inspiradora Na mitologia grega das rainhas Você é professora Fiz o conclave Fui eleito O rei de Esparta Pra sequizar fiz meu castelo em meio aos pirata Pra ter minha Afrodite Pulei de sapo pra príncipe Fui arqueiro por ela Tipo a batalha de regras Deusa do favela Musa do meu enredo Se eu tivesse na Grécia Meu amor ia ser grego Deusa do favela Minha musa inspiradora Na mitologia grega das rainhas Você é professora Deusa do favela Musa do meu enredo Se eu tivesse na Grécia Meu amor ia ser grego Deusa do favela Minha musa inspiradora Na mitologia grega das rainhas Você é professora Eu de bobo da corte Pra ser cartola de mágico De prebeu a rei Em terra de sábio Vestir minha armadura Em solo grade a doce Gui em taque tá guerrido Pela deusa do amor Um prata afrodisíaco Degustando aquele vinho Jantando a luz de vela Com a beija-flor no ninho No quarto Pétalas de rosas Decorada com ursinho Isso torna a Afrodite Pedaço de mau caminho Deusa do favela Musa do meu enredo Se eu tivesse na Grécia Meu amor ia ser grego Deusa do favela Minha musa inspiradora Na mitologia grega das rainhas Você é professora Deusa do favela Musa do meu enredo Se eu tivesse na Grécia Meu amor ia ser grego Deusa do favela Minha musa inspiradora Na mitologia grega das rainhas Você é professora Tele no beat Renê na produção Seste Itanigum CTS Kami Kasi Em terra de lobo mal Quem tem machado é lenhado E o rei da selva O caçador Sigo sem demagogia Sem fábulas Holofote Já passeei com a chapéuzinho No bosque Carruagem parada Mordomo abre a porta Desce pelas escadas Mulher mais formosa Dei o sangue Pra atacar Cheque mate E a Cinderela Foi comigo ao baile Subi pela janela Confiando nela Pra ter a bela Tive que enfrentar A fé O pai dela Esses dias me deu a louca Tirei o chapéu Me enrolei nos cabelos Da Rapunzel Conheci a rua Muitas coisas eu não sabia Até Alice me levar Pro país Das maravilhas Levei café na cama Ela toda despida Acordei com um beijo A bela doida É uma vez Casal que muito se amava Vivia a vida Como se fosse um conto de fadas Num mundo colorido Perigos encantado Ela brincava de princesa E ele de mágico No fim O arco-íris Tá escondido Tesouro Ela pra ele é tudo Ele pra ela Pote de ouro Os dois protagonistas Fantoches um do outro Casal magia É uma vez dos dois Aventureiros Louco romântico Sem fim Eu sou o Aladim Da minha Jasmine Tipo Bonnie e Clyde Nessa vida bandida Em que cada lampião Tem sua Maria bonita Eu de pirata Em um navio Bússola e nuneta Caí no canto da sereia Eu me enfrentei de tudo Por ela fui pra treta Pra esse Romeu Ter a sua Julieta O pequeno príncipe Fez da sua vida Uma minissérie Foi pra rua E encontrou sua Branca de neve E o final dessa história Ela não terá fim Era uma vez Abracadabra Era uma vez Casal que muito se amava Vivia a vida Como se fosse um conto de fadas Um mundo colorido Perigos encantado Ela brincava de princesa E ele de mágico No fim do arco-íris Tá escondido o tesouro Ela pra ele é tudo Ele pra ela Pote de ouro Os dois protagonistas Fantoches um do outro Casal magia Era uma vez dois loucos Dois loucos Lunáticos Vivendo a vida Assim que tem que ser Se é chita Neguin CTS Tele no beat Renê na produção É nóis É nóis Neste loucos É nóis É nóis Tem que ser Só que nem Sou cavaleiro que abre a porta pra ela Sou pra casar, pique cena de novela Eu sou do tipo que No primeiro encontro chega com flores pra você Baby eu sou teu, você é minha Se os opostos se atraem, os opostos combinam Pra essa mina não tiro, o chapéu tira a cartola Enquanto o rei sorri, os pobo da corte que chora Aqui o espetáculo é ela, e eu sou a prateia Que abralde de pé a princesa que já foi prebéia Abre-se as cortinas pro mágico do picadeiro Da cartola sai um buque de rosas e não um coelho Sou do tipo que puxa a cadeira pra você sentar Que abre a porta do carro pra princesa entrar Eu lavo, passo o cozinho, levo o café na cama Sou teu princesa, o cavaleiro, o valete da dama Sou do tipo que puxa a cadeira pra você sentar Que abre a porta do carro pra princesa entrar Eu sou romântico, dedicado E meu lema é te respeitar Confessa aí, eu sou ou não sou pra casar? Então creep flash, registra aí paparazzi E nós faz pose, meu crush que é cruze E praydine, a máquina do tempo Traz belas recordações E o cavaleirismo não existe, só encontrem canções Um cara que dedica a sua companheira Um cara que quando beija sua mão se ajoelha Um cara que pediu a escolhida pra Deus É um cavaleiro da dama E esse cara sou eu Sou do tipo que puxa a cadeira pra você sentar Que abre a porta do carro pra princesa entrar Eu sou romântico, dedicado E meu lema é te respeitar Confessa aí, eu sou ou não sou pra casar L no beat Menina Produção, CDS, o sérgio da neguinho O sérgio yrta neguinho seu chido ópá Viajando no fio, festa no bosque, no esquitar CTS Hoje tem festa no bosque, e as raposa quer o de pá As luba rebaixada faz fumaça e quer o Ivar O pai tá um, destilando o melhor rosê Na taba tá os frios, na mesa o narguilê Então vem, provar do meu boldim pra ficar zen Só promete que não vai ficar, fafa de bebê Tô na resenha desde ontem, degustando um siroque no virote Que hoje tem festa no bosque, fumaça e farina Babilão Essa resenha tem de Ballantines até Xandão Tá formada a Alcatéia, os cutia bota o terror Tá fofo no barraco, no palácio do amor Minha casa virou, toca e a rua tá Pantanal Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal Se a selva tá urbana, nós crocudilou No estilo predador Minha casa virou, toca e a rua tá Pantanal Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal Se a selva tá urbana, nós crocudilou No estilo predador, zica do pântano O rei tá aqui, de mal e puro No combo só gelo seco Red label, Red Bull Procurado pela florestal Se pegar é mau Aqui nós tem mais verde que a floresta do Pantanal Minha carteira virou aquário Os peixe azuanado raso Os mico dentro dela é gorjeta pra otário Pânico no lago, tá assim no quarto do lado Esquisito, parecendo filme de terror Minha casa virou, toca e a rua tá Pantanal Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal Se a selva tá urbana, nós crocudilou No estilo predador Minha casa virou, toca e a rua tá Pantanal Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal Se a selva tá urbana, nós crocudilou No estilo predador Johnny MC Festa no bosque O convocado brotei daquele jeitão certo Salve a NDCTS Licença pra chegar Yeah, yeah, yeah Novo só na idade, minha mente outro nível Penso numa velocidade incrível Se a festa no bosque, sou um monstro invisível Se estou com meus amigos, sou invencível A vida é uma batalha, eu vivo preparado Quem tá contra mim, tá do lado errado MC de batalha, eu tô sempre ligado Passar nada, independente do estado Chama quem você quiser, se tá pelo certo, já é Se tá contigo, só fé Mas deixa avisado, se vim pelo errado Se tiver mandado, é melhor meter o pé Sabe como é, melhor deixar avisado Já que quem avisa, amigo é Nós não dispensa a paz Mas se quiser ganhar, vira comida de jacaré Vem nós passando agora, fala Esse man não é na moral Somos em yang, se tá vendo o lado bom Não queira ver o lado mal Então não corta a minha brisa Eu sei pra quem dou moral E muito cuidado onde pisa A favela inteira é meu quintal Abraço! Minha casa virou, toca e a rua tá Pantanal Hoje tem festa no bosque no fundo do meu quintal Se a selva tá urbana, nós crocudilou No estilo predador Minha casa virou, toca e a rua tá Pantanal Hoje tem festa no bosque no fundo do meu quintal Se a selva tá urbana, nós crocudilou No estilo predador T.L. no beat O grito René na produção O grito Seixita, neguinho O grito Parecendo filme de terror O grito Viaja não firma René na produção T.L. no beat C.T.S Jeff Seixita, neguinho Isso é CTS mesmo, salve bonde Caçadores da trilha sonora e money Cores e valores, flores e dólares Nem sempre amores, nem dores Maniga, bora aí Ananis, ligou e nós colou Miliano, fiz muito por amor Só Deus sabe, mano, o que nós passou E essa nave que o Jeff estacionou Cê tá de cara com o rompo do motor E o que nos resta? É, vou mais hit nessas festas É, tiro de trap na testa Do jeito mesmo que a inveja detesta Boy, vai, pula na bala É, só cola na festa as cavala Oh, de conversa triste cê para Mira ponta, foca e dispara Boy, a cara é não abandonar o compromisso A cara é não abandonar quem tá comigo A cara é só prosperar longe dos bico Boy, na bala, sacara, confundo os batara Pique, cheque, fará revolucionada com os camarada Mano de quebrada tá respeita rara que não se compara Boy, 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 boy O rei da selva pra mim não passa de bico Cobra cega, cega Visto rap em minha floresta Pulando de gai igual macaco Só não plantei bananeira Pra ter feat com o otário Cantei vários hits Na época que o hype não tinha treta E você aí se achando seu bico de mamadeira Chora neném que o bicho vai te pegar Aqui é de FCTS, bota nas macaca pra cantar Chora bebê, pode me ligar no outro dia Só não vem se envolver porque nois é pederastia Ana bala, cai na minha reta Que o pântano pega fogo Foco alvo, disparo Pipoca em bicho solto Abandono quem tá comigo por GR6 e condizila Já que é pra lavar roupa REC e pão nos parasita Esse é CTS mesmo, salve bonde Caçadores da trilha sonora e money Cores e valores, flores e dólares Nem sempre amores, nem dores Mariga, bora aí A cara é não abandonar o compromisso A cara é não abandonar quem tá comigo A cara é só prosperar longe dos bico Pela estrada fora eu faço din no Pantanal Na casa de chapeuzinho Pô, sou lobo mau Aqui nois sensativa pra toda sua catéia Não vivo de a deriva Que é só hit ou de céu Corre, corre, chapeuzinho Que lobo mau tá solta Tenho doce pra sua cesta Tenho balas pra sua boca Faiate, cadê minha roupa? Os leões hoje faz a festa Nois pode atuar de rei Porque nois manda na floresta Tem uns que paga de galo Ciscando no quintal Abaixa a cesta Porque na rinha Nois é lobo mau E ao cair da noite O caminho é deserto Fico ruivo das cadelas Meu canil é bote certo Papo é crivo Lança aí tua armadilha Arapuca pra nossa gangue É ficar preso nas Maldivas Com elas na lancha Ou na borda infinita Tipo Lampião moderna E sua maria bonita De plantio chocuba Cabernet Salvião de roncha Camarula Maguerrita Xandão Camuflado mais bonito Cê nem sabe do arsenal Cê é chiita neguim Na floresta é lobo mau Pela estrada fora Eu faço ti no Pantanal Na casa de chapéuzinho Chiita é lobo mau Papo é crivo Lança aí tua armadilha Arapuca pra nossa gangue É ficar preso nas Maldivas Pela estrada fora Eu faço ti no Pantanal Na casa de chapéuzinho Chiita é lobo mau Papo é crivo Lança aí tua armadilha Arapuca pra nossa gangue É ficar preso nas Maldivas Corre, corre chapéuzinho Que lobo mau tá solta Tenho doce pra sua cesta Tenho balas pra sua boca Corre, corre chapéuzinho Que lobo mau tá solta Tenho doce pra sua cesta Tenho balas pra sua boca Só os wolf tá na caça Vivendo o pique agiota Interesseiro agora anota Single toca na Europa Antiga Constantinopla E hoje grave em Istambul Só os helíquia tá na selva Com bom de Royal Salu E o pai tá full Suave com as gata num homenagem Pode crê tão a vontade Rebola tipo uninaje Cruz o wolf de verdade Não inventaram coleira Como bom soldado sabe Não abandona a bandoleira Então entenda como queira São vivências de verdade Papo de realidade Liberta quem tá em grave Minha caneta mais pesada Que o tanque vietnã Em C.M.C.M.C. Satisfação alocação Isso é Shiitane Cuidado que não está solta Cês Lobo bate tromba E não tanto toca Cês mente pensante Cês Lobo faminto Cês Lobo preto Com sangue nos caninos É que tamo muito avançado Muito veloz Tento do novo jaguar Rasgando o vento Cês pecados cometidos Bem na sua frente Bibi falando de nós Sem argumento Tem Lobo Guará Tem a onça até um peixe Jacaré levo no peito Animal favorito Coleira no pescoço E só ouro maciço No pichente Tá meu vulgo TN é o bicho Aquelas coisas mais pra frente Royal mata minha sede O uísque 38 O ano faz a minha mente O clima tá quente Hoje é lua cheia No meio da fumaça Desapareço Bem-vindo ao cadeia Vários Lobo a solta Bala e doces nessa chapéu Elas fica louca Não tô de toca E nem marcando bobeira Com elas na maldível Fico presa a noite inteira O brilho do zóide gato Reflete a luz do luar Em terra de chapéuzinho Feijão é Lobo Guará Fada madrinha Ocupido pra te consolar A noite é uma criança E com ela nós vai brincar Pela estrada fora Eu vou montando o arsenal Na casa de chapéuzinho Pinóquio não tem moral É o corre cria Estilo rua odisseia Um brilho pra firma Pela estilo rua Corre chapéuzinho Que louco mal da solta Tenho doce pra sua cesta Tenho balas pra sua boca Amores Amores Camibais Cê chita neguinho Cê quer suflé São poer Surfar no meu rosê Vou de rolex Cravejado E nem aí pro cê Amores Canibais Famintos Pelos Pra que colar Tem dima no meu boot Tem dima no meu peito Tem dima no meu pulso Em todo lugar Fiz da carnificina Uma chacina De rivais Lacrei o som no pântano E fiz chover os reais Areia movediça Pra vegano Fiz sinal Terra de Catrina Não se causa temporal Só picanha Pra muito filézinho Choveu na fauna Filé minhói pros fracos Se tem free boy é faca Amores canibais Tipo corvos na carcaça Os passarinhos voam E eu carrego minha espingarda Vem pro abate Que hoje tem sal grosso No olho gordo Bem temperadinho Com bastante molho Esse sazon aí Tem muito ainda que aprender Porque vive temperando As mina pros outros comer E se nóis tá no corpo a corpo Amores canibais Eu sou caníba Em busca dos reais Vou saciar minha fome No seu desejo O meu prato carnívoro É o gosto do teu beijo Você vê ó Tô numa fome de leão Seu nome tá na lápide O meu tá no brasão Daqui eu vejo as presa Em temporada de caça Eu sigo tipo arquivo Frechando o coração das gata Alvoro assado No apetite voraz E bem camuflado Os pirata de esquina Nós segue cortando em pedaço Vou que vou invadir no covil De papagaio de pirata Anjos caído do céu Nós corta suas asas Vejo neguinho vendendo almoço Pra poder pagar janta Na rua eu sou caníba E o rap é minha lança Tá tendo pouca ação Pra muito o que fazer O meu amor é faminto Por jóias, ouro e pra que? E se nóis tá no corpo a corpo Amores canibais Eu sou caníba Em busca dos reais Vou saciar minha fome No seu desejo O meu prato carnívoro É o gosto do teu beijo E se nóis tá no corpo a corpo Amores canibais Eu sou caníba Em busca dos reais Vou saciar minha fome No seu desejo O meu prato carnívoro É o gosto do teu beijo Amores canibais Sabor que satisfaz Sozinho não dá mais Mas dançado como é Tô cheio de rivais Conturbando minha paz CTS caçadores de harmonia O que elas querem Pra rolê de ronda Civic na city Se envolvendo os lençóis Da minha suíte Aperta na blunt Skank dos caciques Mais tarde muito louca Fazer estrela Eu tô atento de olho nela Hoje não vai ter boa noite cinderela Eu tô que nem tigre solto na céu Rasgando não deixava dor toda erva Enxito animal doido pra casalar Amores canibais É nisso que dá A vira jaula Vou sair pra caçar Tem presa na cama Querendo me demorar E se nóis tá no corpo a corpo Amores canibais Eu sou caníba Em busca dos reais Vou saciar minha fome No seu desejo O meu prato carnívoro É o gosto do teu beijo O meu prato carnívoro É o gosto do teu beijo SESH Itaneguin, Uzi, CTS, Tele no Beat Bar, Renê na Produção, Roscaniba, Roscaniba SESH Itaneguin, Renê na Produção, Tele no Beat Bar, Alakazan, Alakazan Eu já dormi com a Anabelle até que Alakazan Vi boneca cedo mal viajando, enrola a Tarzana Na bolinha dos olhos, só facção carinhosa Que fez rei perder coroa e mágico perder a cartola E nos castelos de areia, abriguei a sereia Inquilina na sua vida, faz coméia, perde a abelha Joga rei de pescador, joga as tranças rapunzel A carcaça veste pra doa, pra trama seu mausoléu Conte Drácula, tá de prata no pique avassalador De pele de cordeiro no trono de imperador 50 tons de cinzas pra 17 escritura Se o passado é museu, o futuro é minha fortuna Não tem arco-íris, unicórnios, cachecol Não tem fadas, não tem lendas, alfaiates, girassol Tem mistério, revelações, bruxinhas de bré Abracadabra, bem-vindo ao circo de solé Bate três vezes na madeira Pra desfazer a magia Corta o brilho dessa erva Corta o doce da menina Lacazan Uma nova forma de pensar Não mudei a sua infância Só sua canção de Nina Em vez da Alice É a Bia No meu mundo só a terror E eu nem sei o que é maravilha Milagres só com Deus Eles fazem magia Alacazan 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 Bato a minha cabeça na parede Só pra te lembrar Por ter a pele preta Eles tentam me abafar Mas eu tenho o poder Dos meus ancestrais Que? Que me guiam Sou Savimbi Mandela Lumumba Chegada que eu peguei Com a minha cruma Pé descalço E não sou a Cinderela Abre a cadabra Pra você chuva Só umbrela Aham ADR CTS Kamikaze Tele no beat Renê na produção Woh Sechita neguinho E nessa caça nós caço E quando acha pepeca A gente entra no jogo É Bruxolândia na certa Ela vai de um metro e meio Um belo jeito de menina Mas com vinte de idade A maturidade fascina É bi É bi É bi essa doninha Caçadores de bruxas insanas Eu e minha fã madrinha É bi É bi É bi essa doninha Nós somos dupla perfeita Feito João e Maria Na noite João e Maria Caça magos e bruxinhas Perdidos no caminho Acasalando na magia Bruxos quando caem Se levanta e voa em vida É João e Maria João e Maria Sepultei o meu passado de um Barça Fechei com ela Onde é a zorra Fia No castelo das mais belas Eu com ela Nós com nós Adoleta Bruxinal Quer saber o que eu falei? Arruma amiga liberal Nós tem várias tatuada No fechamento certo Que quando tá na casinha de doce Desaba o teto Se perde pelo caminho Pela estrada fora Sou lobo mau Ela chapéuzinho Que se pega toda hora Sabadeira Ela me liga E pede minha companhia Se tem caça Vai ter preso E se tem presa Tem orgia E como um bom caçador Obtenho bons resultados Ela indicou uma amiga E meu condão Foi muito mágico É bi É bi É bi É bi essa doninha Caçadores de bruxas insanas Eu e minha famadrinha É bi É bi É bi essa doninha Nós somos dupla perfeita Feito João e Maria Na noite João e Maria Caça magos e bruxinhas Verditos no caminho Acasalando na magia Bruxos quando cai Levanta e voa em vida É João e Maria João e Maria Sabe qual é o bom De ser João Ela Maria É que nós dois Já se pegou Eu já peguei A sua amiga Ela minha mina E nós degusto O mesmo prato Compartilha algumas coisas Só não pego Os teus machos Voa borboleta não Que lombra de vassoura Nós roleta de carruagem No imperial da zoa Onde o sapo não lava o pé Na beira da lagoa E os dragões de Komodo Cai na panela E vira sopa E se banha na caixa Eu e ela Com as LB É nessa que João e Maria Quer que quer me Essa história Não é só minha É narrativa brasileira E hoje Joãozinha e Maria Segue dividindo Bucina É bi É bi É bi essa doninha Caçadores de bruxas insanas Eu e minha fã madrinha É bi É bi É bi essa doninha Nós somos dupla perfeita Feito João e Maria Na noite João e Maria Caça magos e bruxinhas Perdidos no caminho Acasalando na magia Bruxos quando caem Levanta e voa em vida É João e Maria Jão e Maria Jão e Maria Adão cai Eva e Lud Em pleno século 21 No princípio era trevas Não tinha luz Uma garota despida Joga o laço e seduz O covil de cobras tá aí Cai quem quer Foi nessa que Adão caiu No contos de uma mulher O Éden tão sonhado Na selva de concreto Faz planta desabrochar Em pleno solo fértil No início do alicerce Da selva de pedra Que era pra ser castelo Com princesa e cinderela Víboras Najas Serpente encantadora Esconde por trás da máscara E é cobra em pessoa Dizendo que é o fechamento Certo pra sua vida Eva da selva de pedra Mulher bandida Eva da selva de pedra Mulher bandida No princípio era trevas No depois as armadilhas Eva da selva de pedra Mulher bandida Que te leva até aí Pra acabar com a sua vida Eva da selva de pedra Mulher bandida No princípio era trevas No depois as armadilhas Eva da selva de pedra Mulher bandida Que leva até Aipo pra acabar com a sua vida De forma surpreendente ela chega até Adão Que tinha árvore da vida, equitares e mansão Umas cabeças de gado, terrenos arejados Carruagem evoluído e um coração despedaçado É nessa que a Eva entra, traidora mercenária Aparência de deusa, mas atitudes indesejadas Ô farsa, afasta de mim todo esse cálice Não quero esse karma de Eva em falsidade Eva da selva de pedra, mulher bandida No princípio era trevas, não depois as armadilhas Eva da selva de pedra, mulher bandida Te leva até Aipo pra acabar com a sua vida Eva da selva de pedra, mulher bandida No princípio era trevas, não depois as armadilhas Eva da selva de pedra, mulher bandida Te leva até Aipo pra acabar com a sua vida É, desse jeito mesmo, tá ligado? Adão e Eva, CTS, Kamikaze Renê na produção, Tele no beat, pá Cê é xiita, neguinho O cravo e a rosa Em meio aos doentes a disputa é serrada Tem sapo que paga de príncipe, mas princesa nada Alfaiate desenha, dá o corte no terno Ela dispensa gigante, mas não abraça o gnomo certo Um certo dia o cravo brigou com a rosa A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor O cravo saiu ferido debaixo da sacada Mas foi a rosa que saiu machucada Um certo dia o cravo brigou com a rosa A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor O cravo saiu ferido debaixo da sacada Mas foi a rosa que saiu machucada O cravinhos foi pra rua em busca de um novo amor E no caminho colorido avistou uma flor Sem pétalas, mal regada, meio descuidada Regou com água da fonte a enraizada Deu em nada, falhos num romance medieval No início deu bom, tipo lactose cereal Entre idas e voltas, entre machucadas e cicatrizes Os dois foram corandeiros pra que esse conto seguisse Um certo dia o cravo brigou com a rosa A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor O cravo saiu ferido debaixo da sacada Mas foi a rosa que saiu machucada Um certo dia o cravo brigou com a rosa A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor O cravo saiu ferido debaixo da sacada Mas foi a rosa que saiu machucada Lá no rosal tinha várias rosas pra sua colheita O cravo foi atrás e das que veio fez desfeita Foi flores no início, lindo que nem estufa Mas mal sabia ele que o espinho machuca Pense num campo bonito, só que de guerra Quando não quer dois não briga, vai falar isso pra ela A rosa pode ser bela, o cravo a mesma fita Mas quando os opostos se atraem, aí é planta carnívora Um certo dia o cravo brigou com a rosa A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor O cravo saiu ferido debaixo da sacada Mas foi a rosa que saiu machucada Um certo dia o cravo brigou com a rosa A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor O cravo saiu ferido debaixo da sacada Mas foi a rosa que saiu machucada L no Beat Bar René na produção Sejita Neguim E... Mundo mágico A vida é feita de ilusões, tá ligado? TN no Beat René na produção E... Pra ser majestade Não é preciso ter a coroa Nós não paga de rei Nós só quer ter vida boa Um teto pra moral Um castelo planejado Pular da barra forte Pra um iate caro E quem tá lá com você? Sua primeira dama Suas correntes cravejadas da porra E seus capanga E o que você vai beber? E o que você vai comer? Acho que eu ia de lagosta E degustar um rosê Ter cama no jatim Frigobar e uma adega Ter ervas no jardim Do tamanho de uma floresta Ou vida que não presta Ou sonho de guisar Quem sonha acordado Um dia pode realizar Não vendo ilusão Mais fácil meu castelo Você sonha com camaro Eu sonho com império A vida é ilusão Vida de rei aqui é pra poucos Cuidado com seus passos Pra da vida não levar um soco Torre de Babel Não vendo ilusão Mas faço meu castelo Você sonha com camaro Eu sonho com império A vida é ilusão Vida de rei aqui é pra poucos Cuidado com seus passos Pra da vida não levar um soco Torre de Babel Mundo de Dalilas Vida imperial Vida pagando com vida Vossa excelência Quem não sonha em ser De as barras de ouro Jacuzzi e clichê Tem quem pisa em armadilha de presa E se machuca Tem aqueles que pagam de rei Sendo um prebeu de rua Tem quem é rei Tá na lama Porque tem tudo o que quer Tem aquele que tá que nem eu Focado na fé Não vendo ilusão Mas faço meu castelo Você sonha com camaro Eu sonho com império A vida é ilusão Vida de rei aqui é pra poucos Cuidado com seus passos Pra da vida não levar um soco Não vendo ilusão Mas faço meu castelo Você sonha com camaro Eu sonho com império A vida é ilusão Vida de rei aqui é pra poucos Cuidado com seus passos Pra da vida não levar um soco Eu não sou bobo da corte não Porque foi jogar meu império no chão Já vi imperador agindo pela emoção E a bela da corte brincando com coraceiros Deus acorda Chega de palhaçada Sempre pressenti que tu não queria nadar com nada Perdidos na imaginação no meu cavalo preto Achando que era o Kona Gradeador do gueto Quantos castelos caiu Pra você ter sua coroa Quantas vezes ajoelhei Perante a tua pessoa Gradeando intacto Em uma guerra medieval Se nesse mato tem cachorro A corte nunca foi real Desculpa majestade Já é brincadeira de mau gosto Não tem vossa excelência Quando o bobo sai do jogo Desculpa print e pesa Não sou o cavalo que da coice É que cansei de ser seu bobo da corte Deus acorda Chega de palhaçada Sempre pressenti que tu não queria nadar com nada Perdidos na imaginação no meu cavalo preto Achando que era o Kona Gradeador do gueto É Chega uma hora que a gente cansa né Pois eu cansei De ser De ser De ser o seu bobo da corte De ser o seu bobo da corte Por que um tem que chorar enquanto o outro sorri? Por que que um sorri enquanto o outro chora? Nunca se esqueça que o mundo da volta E aquele que sorriu primeiro lá na frente é o que chora Só vem ao vosso reino Vossa vontade nada Não é ave maria Mas toda cheia de graça Sabou o meu castelo Não preciso de palácio Tá rindo de que? Não comi carne de palhaço Fazia você sorrir Pra minha tristeza Era puro mas inseguro Perante a realeza Não fui pela beleza Nem pela sua coroa Mas saí porque cansei de ser bobo Perante a sua pessoa Eu não sou bobo da corte não Por que foi jogar meu império no chão Já vi imperador agindo pela emoção E a bela da corte brincando com coraceiros Acorda, chega de palhaçada Sempre pressenti que tu não queria nada com nada Perdidos na imaginação no meu cavalo preto Achando que é o Conan Gradiador do gueto Viaja na um firma CTS, kamikaze Tele no beat Reni na produção Cê é shiita Cê é shiita Cê é shiita Neguinho A vida não é doce como mel Mexi foi na colmeia que tem infel Necta tava doce como coquetel Mas fui ferroado pela hot gal Abelha rainha te odeia Abelha rainha te odeia Na caixa de marimbondo das vespas O pote não tem melaga de ser besta Raiu no ferrão de abelha Inseto no casulo Tá pique zangão tipo besorra escaravela O abicultor de macacão A ferroada é árdua O veneno é cianeto Taca fogo nesse palácio Bota fogo no palheiro Aonde tem abelha Formiga come fel Quem paga de marimbondo nem sempre prova do mel Aonde tem abelha Formiga come sal Em terra de abelha rainha O ferroado que se deu mal Abelha rainha te odeia Na caixa de marimbondo das vespas O pote não tem melaga de ser besta Raiu no ferrão de abelha Na caixa de marimbondo das vespas Abelha rainha te odeia Na caixa de marimbondo das vespas O pote não tem melaga de ser besta Raiu no ferrão de abelha Na minha vida Ela é mosca de padaria No meu jardim botânico chegou de parasita Destruindo a flora A fauna Mó fraude Esse favo Esse favo não tem mel Só o Malbec de chocolate Chaga sanguessuga Não vem nos pequenos frascos Antídoto da morte A bola da verde Quem foi picado Na colheita desse mel Não tem bando de beija-flor Só o ferrão de abelha Cê caiu e ela voou Abelha rainha te odeia Na caixa de marimbondo das vespas O pote não tem melaga de ser besta Raiu no ferrão de abelha Abelha rainha te odeia Na caixa de marimbondo das vespas O pote não tem melaga de ser besta Raiu no ferrão de abelha CTS, kamikaze, alakazã Fogo na colmeia Cê foi pra beija-flor Caiu Cê caiu e ela voou Fada feiticeira Fada feiticeira Encanto quebra O mundo é feito de fantasias Feito de contos quebrados Basta um passe de mágica Pra tudo ir pro ralo É feito de fake news É feito de interesse E quando o encanto quebra Raio não cai duas vezes Fada madrinha Ô linda feiticeira Eu tiro chapéu Pra essa diva De cor de nome deusa Sou valete da dama Cacique da aldeia Me perco no feitiço dela E vou levando a vida alheia Como toda história tem seu fim O meu chegou A rosa que era bela Se mostrou e desabrochou Deixou cicatrizes com seus problemas Massa Sempre tentei entender Mas eu mesmo ninguém entendia nada Se ela mexeu os pauzinhos Foi feitiço de fada Acordei no outro dia A alegria que não tem fim E nas ruas do VDM Nós era fogo no parquinho Simpatia do amor O laço da sedução A cobra que tá do teu lado Pode não ter coração A bela da corte Meu mundo é dela No trono que eu era rei Ela atuava de cinderela Ela foi minha vitória Red Nosso amor era lenda E o Mr. M aqui da rua Tinha um assistente esplêndido Assim que o povo da rua falava Nem toda água mata a sede Isso porque você não viu O que acontecia em quatro paredes A casa cai? Não O castelo desaba Nem o muro de Berlim Aguentava amor de fogo e bala Rosada no campo A que eu tinha Deu no berço de ouro Sabe aquela história Pirata em busca do tesouro Sabe aquele conto de fadas Que não tem fadas Só dedo de feiticeira Quem se vivia perturbada Se ela mexeu os pauzinhos Foi feitiço de fada Acordei no outro dia Sem entender nada Feiticeira é assim Hipnotiza, abusa e usa Tudo que eu falei no disco Eu não vivi É tudo música Se ela mexeu os pauzinhos Foi feitiço de fada Acordei no outro dia Sem entender nada Feiticeira é assim Hipnotiza, abusa e usa Tudo que eu falei no disco Eu não vivi É tudo música C Warm Serginita, neguinho CTS, kamikaze Renino a produção Dele no beatpah Feiticeira Feiticeira Subscreida é assim Andina Technology Stories Today Obrigado.